Quem é que paga pra gente assistir? Quem é que paga mais pra gente se informar? Desinformados nós estamos e o mundo todo aí E a gente procurando o que vai nos matar Quem é que paga pra gente sorrir? Quem é que paga mais pra gente trabalhar? Trabalha todo dia e o mundo todo aí E a gente procurando o que vai nos matar O que vai nos matar?